Para chamar o próximo convidado, vamos fazer uma pequena introdução. Ui! Tá pegando? Roger Moreira, deutrajo, Paulo Carreira. Com o vinhetinho, tudo, viu? Estamos treinando para ser a próxima bola do jogo. É, a gente está jogando. É isso, o dia de batalha. Vai fazer a gênera. Quer cantar aqui? Eu sei que é meio, assim, chavão, clichê, clichê a palavra, mas é que realmente eu gosto. Eu não vou falar que eu não ia quando a gente for acerto, senão eu ponho aqui no palco, né? De infância, você não pode falar não, né, Roger? Você tem o vidro de infância, não, né? Senão eu ponho aqui no palco. Eu não estava fazendo atenção, desculpe. Estou falando com o vidro de infância. É, obrigada, porque valeu. Para o estéril, Brasil. Estava falando com o... Esse é o Leandro Martins, a gente é o Jack Dino, pegava. Mas, assim, eu estou falando que, é clichê, mas é que, assim, no homem, você está aqui, eu com quem você é vidro de infância, mas eu vou falar de infância, eu vou apoiar, né, aqui, né? Ah. Não, não. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí